Um ofício antigo mantido pelos amantes da tradição. É a enorme arte de produzir lâminas. Um sonho que está iniciando a me render frutos. Uma arte extremamente dobre. A produção de uma faca envolve conceitos que foram aprimorados ao longo da história. É uma atividade que atrai muita gente, seja por um simples hobby ou até mesmo por interesse profissional. O resultado do trabalho dos cuteleiros são peças que vão desde uma simples faca até peças comparadas a obras de arte. Conheça o trabalho do cuteleiro no TVE Repórter, quinta, dez e meia da noite.